E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Professor Faz Escola. Eu me chamo André Luiz e hoje nós iremos fazer a questão 42 da prova do Enseja do ano 2018, Matemática. Nessa questão, pessoal, vai ser bem rapidinho, praticamente, a leitura e interpretação do problema e a gente vai adotar um conceito sobre retas perpendiculares e já entendemos a nossa resposta. No mais, vem comigo que a leitura é bem tranquila. Para receber os turistas nas Olimpíadas de 2018 no Brasil, o dono de um albergue resolveu montar uma estrutura coberta para acampamento. Para isso, ele levantou quatro pilastras de sustentação perpendiculares ao chão. Qual o ângulo formado pelas pilastras e o chão? Pô, galera, ele vai montar uma pilastra perpendicular ao chão. Então, na verdade, vou até pegar aqui a nossa ferramenta de colocar retas. A gente vai ter uma reta dessa forma, certo? E aí nós teremos outra perpendicular a ela. Então, nós temos outra perpendicular a ela. Dessa maneira. Deixa eu melhorar aqui. Dessa maneira. Dê uma olhada como é que ficou. Aqui eu tenho o chão e eu tenho a pilastra perpendicular. Quando nós temos duas retas perpendiculares, porque o que a gente tem que imaginar, galera, é que essa reta ela continua aqui, tá bom? Então, quando a gente tem duas retas perpendiculares, nós formamos quatro ângulos. E quais são esses ângulos? Simples. É o ângulo reto, que nós sabemos que é o ângulo de 90 graus. alternativa B, galera. Olha que tranquilo esse tipo de problema. Vocês podem notar que nós não fizemos nenhum tipo de cálculo. A gente apenas entendeu e utilizou o que é a palavra perpendicular. Então, nós temos duas retas que se cruzam, formando ângulos de 90 graus. Certinho? Por hoje, é apenas isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Mas aguardo todos para os próximos vídeos. Muito obrigado novamente. Tchau, tchau.